O que é um segundo cérebro? O termo segundo cérebro não se refere a uma estrutura física adicional no corpo, mas sim a uma metáfora para descrever a ideia de um sistema externo de organização e armazenamento de informações. Construir um segundo cérebro refere-se à criação de um sistema pessoal, eficiente para capturar, organizar e armazenar pensamentos, ideias e conhecimentos. Essencialmente, o seu segundo cérebro é uma extensão de seu sistema cognitivo. Uma maneira de externalizar e gerenciar a sobrecarga de informações que enfrentamos diariamente. O objetivo é liberar a mente para processar informações de maneira mais eficaz e tomar decisões informadas. Se você quiser aprender como criar o segundo cérebro, fique até o final do vídeo. Eu sou o As Guedes e esse é o canal Aprendendo Inteligência. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e ajude esse canal a crescer. Os princípios da gestão do conhecimento pessoal referem-se ao conjunto de diretrizes e abordagens para a organização, captura e otimização do conhecimento individual. Esses princípios são destinados a ajudar as pessoas a lidar com a sobrecarga de informações e melhorar a eficácia no aprendizado contínuo. Aqui estão alguns princípios chaves. A mentalidade de crescimento incentiva a curiosidade e a disposição para explorar novos conceitos, promovendo uma abordagem proativa em relação ao conhecimento. A capacidade de capturar informações de maneira rápida e eficiente é essencial. Isso envolve o uso de ferramentas como nota, aplicativo de anotações ou gravadores para registrar pensamentos e ideias e TIGs no momento em que surge. Terceiro, organização estruturada. A organização ordenada do conhecimento é um princípio fundamental. Isso inclui a criação de sistemas de categorias, etiquetas e índices que tornam mais fácil localizar e recuperar informações quando necessário. A estrutura organizada facilita a compreensão e aplicação do conhecimento. Síntese e resumo. Quarto, a capacidade de sintetizar e resumir informações é crucial para a compreensão e retenção eficazes. Métodos como mapeamento mental e resumo conciso ajudam a condensar grande quantidade de informações em formatos mais gerenciáveis e fáceis de revisar. Quinto, aplicação contextual. Os princípios da gestão do conhecimento pessoal devem ser aplicados em diferentes contextos, como trabalho, educação, desenvolvimento pessoal. Isso implica adaptar as técnicas e estratégias conforme o necessário para atender os objetivos específicos em cada área da vida. Sexto, revisão regular. A revisão regular do conhecimento é vital para garantir a relevância e a atualização contínua. Programar revisões periódicas de suas anotações e resumo ajuda a consolidar o aprendizado e a identificar lacunas do conhecimento. Esses princípios fornecem uma estrutura para construir e manter um sistema de gestão do conhecimento pessoal eficaz, permitindo que os indivíduos naveguem pela vastidão de informações disponíveis e as transformem em recursos utilizáveis e valiosos. A construção de um segundo cérebro envolve uma variedade de ferramentas e técnicas para capturar, organizar e armazenar informações de maneira eficaz. Aqui estão algumas ferramentas e técnicas-chave. Aplicativos de anotações. Mapas mentais. Gerenciadores de tarefas e projetos. Captura rápida de ideias. Gestão de livros e artífios. Ferramentas de resumo e síntese. Ferramentas de análise e reflexão. Gestão do fluxo de trabalho. Na descrição do vídeo, fiz um resumo das principais ferramentas que você pode encontrar na internet. Essas ferramentas e técnicas são apenas um ponto de partida. E a escolha entre elas dependerá das preferências pessoais e das necessidades específicas de cada indivíduo. O importante é criar um sistema que seja intuitivo, eficiente e se adapte ao fluxo de trabalho pessoal seu.